E aí família, eu sei que muitos de vocês já devem ter passado por isso, mas nunca é tarde pra gente conversar sobre isso, né? Sabe quando você ama alguém e essa pessoa chega até você e fala assim, eu não quero mais nada com você, porque a gente não vai dar certo, porque a gente é muito diferente um do outro, e você fica, pô, claro que a gente vai dar certo, e se a gente não é igual um ao outro, a gente faz, a gente se igual. E ela diz que não quer mais nada. Aí você começa a criar mil paranoias na sua cabeça, porque nem tudo, nem todos são como alguns, que se a pessoa diz que não quer mais nada, ela simplesmente diz beleza e sai. A gente tem que começar a ser mais duro, a gente não pode, se a pessoa chega até você e fala que não quer mais nada com você, você vai continuar indo atrás dela, você vai querer mostrar pra ela o quanto você vale a pena. E isso tá errado, porque a gente, se você já deu todo o seu amor, todo o seu valor pra essa pessoa, e essa pessoa chega até você e fala que não quer mais nada, deixa ela ir. Não fica se humilhando por uma pessoa que você sabe que não te ama mais. Não adianta você ficar correndo atrás falando que vai ser tudo diferente, que tudo vai mudar. Se a partir do momento que ela chegou e falou que não quer mais nada, não se humilhe. Não se, não se, não se, se diminua pra tentar conquistar ela de novo. Parte, cara, vai embora. Vai ser feliz. Pô, mas eu amo aquela pessoa. Tá. E ela pensou no seu amor quando ela decidiu ir embora? Não, né? Então vai ver sua vida também. Tá.